Olá pessoal, tranquilidade? Bem-vindos ao canal Sony Studios, meu nome é Washington, vocês já me conhecem e eu estou aqui para falar sobre perfumaria árabe de novo. Eu falei já sobre alguns perfumes árabes, na verdade falei sobre um ou outro perfume árabe aí em umas lives, num vídeo, e o pessoal sempre fica muito interessado em saber mais sobre perfumaria árabe. Será que são todos pesados? Será que é tudo cheio de hude, insuportáveis para o Brasil? Então vem trazer hoje um perfume árabe, que é um perfume assim um pouco mais tranquilo, mas não tão tranquilo quanto vocês pensam, tá? Mas antes da gente começar o vídeo, já clica aqui embaixo, se inscreve, clica no sino de notificações para saber quando os nossos vídeos saem, compartilha e dá um like e vamos falar sobre perfumaria árabe. Eu vou falar hoje sobre a casa Agimal, tá? Aqui a caixinha, tá? Agimal. É uma casa de perfumaria dos Emirados Árabes, tá? Ela foi fundada em 2001 e até agora ela tem na base de perfumes em mais de 150 perfumes produzidos, inclusive ela tem um site agora brasileiro que tem alguns perfumes, não tem esse aqui que eu vou mostrar, até onde eu sei, mas tem vários outros perfumes muito legais também que eu vou conhecer logo logo, mas vamos falar sobre essa fragrância aqui. Essa fragrância é o Wissau de Rahabi. Eu não lembro agora de cabeça o que significa, tá? Mas depois, em outro momento, eu posso trazer pra vocês, tá? O perfume vem nessa caixa que eu mostrei, tá? É uma caixa até bem protegida, né? Olha como tem a caixa aqui deles, ó. Tem isso aqui, tá vendo? Bem protegida aqui embaixo. O frasco, é um frasco bem bonito também. Eu até imaginava que fosse um frasco como na linha Ash Garali, que é mais pesado, de metal. Esse é um frasco de plástico, né? Olha o barulho aí, ó. Mas é um frasco muito bonito. Olha que legal. Tampinha, né? Um borrifador bem legal. E uma fragrância exuberante, exuberante. Eu não esperava mais por ser perfume árabe, só que de início vai assustar algumas pessoas porque ela tem um cheiro forte que pra algumas pessoas poder até lembrar cheiro de produtos de limpeza que são bem florais, sabe? Porque esse aqui é um perfume floral frutado. Floral frutado, almiscarado, floral amadeirado, porque tem algumas madeiras aqui e tal. Mas o que eu sinto aqui são frutas e flores bem intensas. Então é maçã, é pera, é pêssego, é tangerina e também tem rosas, tem jasmim, tem orquídeas, tem gerânio e assim por diante. Então é um floral bem expansivo, gente. Bem expansivo mesmo, que vocês passam aqui e depois espera uma hora, o perfume tá lá projetando. Pelo menos durante duas horas. Fixação isso aqui, ó, na casa das oito horas tranquilamente e pro verão cai bem, só que tem que controlar as borrifadas. É um perfume poderoso. Eu não conheço outros da linha da Ajmal, eu pretendo conhecer, mas este aqui foi o primeiro que eu conheci da Ajmal, que é o Issal de Rahab e já me surpreendeu. No começo, como eu disse pra vocês, me decepcionou porque o frasco é um frasco de plástico, eu esperava um frasco um pouco mais, assim, pesado, de vidro e tal, com aqueles ornamentos típicos da profumaria árabe, mas entrega bons resultados. Isso que é importante e não é tão feio, dourado. Inclusive, vocês podem achar até o frasco na cor prata, tá? Ele tem o modelo prata e tem esse modelo dourado, até onde eu sei, tá? Depois vocês pesquisem. No site da Ajmal não dá pra achar essa fragrância, não sei porquê, mas vocês conseguem achar no Mercado Livre, em outros sites também. Nós temos esse aqui no Brechó pra venda, mas logo, logo ele vai embora, com certeza. É um perfume maravilhoso, né? Projeta bastante, fixa bastante e é um perfume que não vai ter aquela pegada árabe e do hude que todo mundo conhece. Esse vai seguir mais o lado floral, o lado frutado, mas mesmo assim não esperem algo manso, algo suave, né? É algo bem, eu vou até borrificar na minha pele aqui rapidinho pra vocês verem, ó. Ó, o borrifador dele é fantástico. É o mínimo, né? Um borrifador decente. Nossa! É uma fragrância assim, uma borrifada só. Eu acho que pra usar essa aqui no dia a dia, duas borrifadas, eu acho que tá de bom tamanho, tá? De bom tamanho, tá? Então, um perfume que eu acho bem interessante de desconhecer. Eu não recomendo um blight, se vocês conseguirem decantes, alguém que tenha esse perfume, testem antes, né? Por mais que vocês gostem de perfumes florais, frutados, a perfumaria árabe não entrega bem aquele básico de floral frutado. Pelo que eu vejo na perfumaria árabe, eles entregam sempre algo muito, muito assim, grandioso, né? O floral é muito floral, o frutado é muito frutado, quando tem hude é muito hude, sabe? Não é que seja exagerado, mas é como a perfumaria árabe funciona. Sempre com matérias-primas assim excelentes e perfumes que entregam muitos resultados. Vocês não vão achar perfumes árabes com pouca projeção, com pouca fixação. Até onde eu sei, pode ter algumas exceções, mas até agora só tive boas experiências com perfumaria árabe. Mesmo que eu não goste de alguns, decepção eu não tive, tá? Então, pra vocês hoje, ó, o Issal de Rahab da Ajmal, tá? Perfumaria árabe aí, não é caro, é na faixa de 130 a 150 reais, frasco de 50 ml. E eu acho que vale a pena conhecer quem quer saber um pouco mais de perfumaria exclusiva, perfumaria diferente, quer sair um pouco do básico, quer sair um pouco do feijão com arroz. Tá aqui, Ajmal, conheçam se puderem, tá bom? Então esse foi o meu vídeo, até a próxima e eu vou trazer mais perfumariária ali pra vocês, beleza? Sei que o vídeo foi rápido, mas pra falar desse carinha aqui, ó, não precisa muito, tá? Um perfume simples, agradável e, em seu pequeno frasco, um líquido maravilhoso. Até a próxima, tchau!